E aí, pra quem não acredita que... Olha quem tá aqui do meu lado. Meu Deus! Olha, antes de um grande evento na minha vida, eu sempre me preparo, de alguma forma. Eu vou numa entrevista de emprego, eu sempre fiquei falando no espelho, porque eu sou muito tímido, então eu me preparava. Então a gente sempre se prepara pra um grande evento. Essa aí é a Lagoa da Conceição. E de frente pra ela, tem as Dunas da Lagoa. E esse era o lugar de me preparar pra hoje. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas de mais importância que eu já fiz. Não só por gostar tanto de música, quanto pela pessoa que eu ia gravar. E hoje, pra quem não sabe, eu sou videomaker. Videomaker nada mais é que a junção de um editor de vídeo, um cameraman e um diretor de cinema. Junta tudo isso, vira eu. O videomaker. E eu queria te falar como funciona o processo pra chegar até o final de um vídeo. Eu tô em Floripa, vou gravar um clipe ao vivo do Di Ferreiro, mais conhecido como meu primo. Já já eu falo do Di com mais detalhe. Então, o que a gente precisa pra um clipe desse? Nesse caso, eu fiz praticamente tudo sozinho. Então eu tinha que fazer a logística de lugares que eu ia ter que ficar e como eu ia fazer esse clipe. Eu podia gravar só essa música ali da frente. Eu ia ter cenas legais. Mas o que eu fiz? Eu gravei o show inteiro e na música que ele pediu, eu fiquei de frente. Então eu ia ter imagens do show todo e a música que ele queria. Olha quem tá aqui do meu lado. Meu Deus. Sério, eu pedi que você para de usar meu nome. É verdade. Eu vou te processar. Tudo bem. Mas até lá, se eu ganhar uma grana, deixa eu usar. Ô, Ferreiros, aqui é... Nossa, faz... Que nem diz o Casemiro, é elite. Vou te falar que faz muito tempo que eu queria fazer um colejinho desse de gravar você. Vai ser foda de coisa. É o primo, é o meu primo. Vai ser foda. Você vai registrar o show hoje, obrigado. É massa. Boa sorte. Vai ser foda. E vocês vão ver aí. Daqui a pouco eu mostro uma ceninha. Vocês vão ver coisas que... Vocês não vão ver no show quem vai. Vai ser uma coisa... Tem os músicos que têm o ouvido absoluto. Ai, caralho. E tem o... Como é isso? Câmeras continuam privadas. Tá piorando isso, gente. As coisas que ele... Morou, pode deixar. A cagada dos ferreiros. A cagada dos ferreiros. Bruno, tá vendo isso aqui, ó? Os positivos, os negativos. Isso aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ah, você tá de brincadeira. Olha só. Tomara que a galera participe. Não sei, não sei que não é uma nossa. Obrigado. Você acha que eu vou sortear mesmo? Você acha mesmo? Ah, lá, ó. Aí. Não, é de verdade. Doeu muito. Hard Rock Café! Hard Rock Café! Hard Rock Café! Caralho! Caralho! Continuando a vida de primo de famoso, é assim, isso aqui é o que tem no... Só um minuto, peraí. O que tem no... Não vou nem entender, ó. Pipoca, pipoca, brigadeiro, pedido. Mas deixa eu falar, ó. Não é que você vem de branco, é que você vem de preto. Mas essa camiseta... Mas esse aqui é o meu estilo. Não, não tem esse estilo. Tem o seu estilo, tem o meu estilo, cara. Por favor, seu estilo tem que melhorar. Pô, pantaneiro. Não, mas esse estilo tá legal. Mas a galera tá falando lá nos comentários que a gente dá pra melhorar. Ó, tá bonito, tá bonito. Agora você tira um pouco do sucesso e da fama. Desde que eu me entendo por gente, o Diego é o mesmo cara. É esse aí que você tá vendo. O Di, ele é o mais velho de dois irmãos. Beijo, Caião. E agora mais velho, eu acho incrível como uma pessoa consegue ser tão referência sua sem estar diretamente ligado a você. Uma das minhas primeiras memórias com o Di foi em uma das férias que a gente passou junto e eu lembro de outros primos quererem pegar alguma coisa de mim, um brinquedo e tal, e ele me defender e eu lembro disso, assim, meio vagamente, porque era muito novo. Mas eu lembro que aquilo pra mim, eu não sabia ele me defender, só chorava e tudo, e ele me defendeu, deu um porradão lá no primo, meio nada a ver. E isso pra mim, ali, meu herói começou por ali. E de todos nós, ele era o primo mais velho. Ele era o cara que organizava as brincadeiras, inventava coisas, sabe? Meio que orquestrava os primos, assim, pra não dar treta, todo mundo brincar. E uma pausa na edição que eu lembrei de uma brincadeira muito legal, que foi a primeira coisa que eu ganhei na minha vida. Era uma competição de pedra. Quem achasse a pedra mais legal, dava um valor na pedra. E todo mundo achou várias pedras legais. E eu achei essa pedra aqui, ó. Isso é uma pedra, gente, olha isso. Parece uma nave. E aí, sei lá, eu ganhei o maior valor e eu fiquei muito feliz na época. Saca só, você lembra disso aqui? Ui, eu tenho lá guardado até hoje. Na caixa da Michona, onde eu mostro pra vocês. Só memórias. E ele sempre teve esse sorrisão, alegre, assim. Eu não posso deixar de falar que eu cresci com as roupas dele e do Caio. Com as roupas, com os tênis, com os brinquedos, com os videogames. Eu era sucesso no meu bairro, porque eu tinha cada roupa massa. E é incrível como esse tipo de referência boa, familiar... Eu tive várias referências legais na minha vida, mas ele é uma das que me marcou bastante. Que meio que na outra parte da família, eu sou o primo mais velho. Então, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de estar com os meus primos e tal, mais novos... Não era igual, mas eu tentava de alguma forma ser prestativo, sabe? Ter esse cuidado, essa alegria. Me divertir, dar risada, sempre de uma maneira legal e saudável. Então, Di, se você tá assistindo esse vídeo ou não... Você é um cara que sempre me despertou essa vontade de evoluir de alguma forma, né? Seja no jeito de tratar as pessoas ou na criatividade. Então, você sempre foi um exemplo pra mim. Não só você, seus pais, Caio. Pra mim, sempre foi legal ver o que tava acontecendo na sua vida e na sua família. Que me estimulava a fazer isso na minha também. Mais quente que o sol, minha vontade De crescer, mudar o que eu não quero mais Sinto que hoje vai ser bom E apesar da confusão, eu sigo em pé Não somos os mesmos Um brinde pra vida e outro pra nós O mundo hostil não calou nossa voz Não vou esperar mais um carnaval Pra te dizer Pra te dizer E pra quem queria ver meu fim Eu só lamento te decepcionar Não foi sorte, foram escolhas E apesar da confusão, eu sigo em pé Não somos os mesmos Um brinde pra vida e outro pra nós Um brinde pra vida e outro pra nós O mundo hostil não calou nossa voz Não vou esperar mais um carnaval Pra te dizer Pra te dizer Não me abala Mão pra cima Vem, vem, vem Se eles são um grito, nós melodia Eu não fingo ter paciência Tão virando jogo, resiliência Vamo aí! Um brinde pra vida e outro pra nós O mundo hostil não calou nossa voz O mundo hostil não calou nossa voz Não vou esperar mais um carnaval Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer Um brinde pra vida e outro pra nós Não vou esperar mais um carnaval Não vou esperar mais um carnaval Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer Carnaval Carnaval Música Música Carnaval Música Que faz toda a diferença na minha vida Porque é tudo que eu sempre gostei Música, rock O meu primo é uma referência pra mim A gravação, a edição Tudo, coisas que eu amo Então aqui é Palhoça Eu tô em Palhoça Tem um Hard Rock Café aqui Que é a casa de eventos Muito legal Valeu aí A Josi também me ajudou nas fotos Foi show de bola Muito feliz E depois de uma experiência gigantesca Eu vou voltar pra casa Porque eu tô com saudade desse tesourinho Chegamos em casa e já fomos no show do Nando Reis E tudo que eu falo aqui, galera É sempre pra mim Esse canal é pra eu assistir E ver o que aconteceu na minha vida Pra nada passar em branco Pra entender as minhas mudanças Pra ver o que eu preciso melhorar E se alguma coisa disso aqui servir pra você Show Música Aproveita, pai Música Música Música